4 horas e meia Gente, eu fiquei 4 horas e meia, gente, fazendo esse trocinho aqui Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Bom, gente, no vídeo de hoje, pela primeira vez, eu vou gravar o vlog e vou postar, né? Porque eu já até gravei, mas não postei, mas enfim, gente, dessa vez eu vou postar, eu acho E agora são meio-dia, ou meio de um, por aí E eu acordei, era 7, era pra eu ter acordado 7h35, só que aí eu só fui levantar 7h43, eu acho Por aí Aí eu estudei já, tomei banho, lavei o cabelo E é isso, gente, aí eu vou gravar um vlog, gente, hoje é sábado Hoje é dia 19 de julho, não, junho, junho de 2021 E a gente ainda tá em pandemia Então agora, gente, eu vou treinar a minha caligrafia, que não é lá muitas coisas bonitas, né? Mãe? Minha caligrafia não é bonita, né? Não, gente, não é bonita Então é isso, gente, agora eu vou treinar a minha caligrafia Eu tava até treinando, só que... aqui, sabe? Só que eu me disse, não é bonita, né? Então agora eu vou treinar, deixa eu apoiar vocês aqui, gente, porque eu tô chique, eu tenho tripé Tô muito chique, gente, eu sempre quis tripé E agora eu tenho tripé, tá torto Acho que ficou melhor, né? Ai, gente, tô muito feliz Então agora eu vou treinar a minha caligrafia Caligrafia É, eu vou mexer um pouco no celular depois E quando for a hora do almoço eu mostro pra vocês E vou mostrar tudo que eu vou fazer ao longo do dia Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade E é isso, gente Agora eu vou treinar um pouco e depois eu vou mostrar como ficou E também eu vou usar o caderno de caligrafia Então é isso, até... daqui a pouco Bom, gente, voltei Eu já fiz um pouco de caligrafia Eu vou mostrar pra vocês Eu vou arrear aqui na câmera Poderem ver, olha Aqui, tão vendo? Eu já fiz o I, o E Eu tô falando tudo ao contrário, né? O I, o E e o A Aqui, gente Então, eu já fiz esse E é isso, gente É... op E... é isso Esse barulho aqui, minha mãe tá ficando no frango Mas eu tô ficando triste, que é uma delícia E eu mostro mais pra vocês, gente Quando o vídeo estiver pronta E é isso, gente Agora do almoço Temos arroz, alface É... frango frito E tomate Gente, eu não tô comendo feijão porque eu não gosto muito de feijão Mas de vez em quando eu como, né, mãe? Sim Bom, gente, é isso Olha, gente, que delícia Desculpa se você tá com mal fome Viu essa comida linda Desculpa, tá? Foi mal Mas é isso, gente Agora eu vou comer que eu tô com fome Bom, gente, eu já almocei Agora são umas duas e pouca E tava muito bom Eu comi bastante É... porque a gente já foi almoçar umas meio-dia e pouca E agora a gente vai resolver mostrar pra vocês algumas coisas legais que eu tenho Assim, que eu considero legais É... como, por exemplo, os meus fidget toys caseiros Porque eu não tenho aqueles fidget toys, gente, comprados E eu gosto muito daqueles pop-its, sabe, gente? Só que eu não tenho Então eu tenho só o feito em casa que eu não gosto muito Mas... é... depois eu vou tentar fazer um pop-it bem legal E se vocês quiserem eu posso depois, gente Quando eu fizer pop-its bem legais Eu posso gravar um vídeo, gente É... pra vocês, sabe? Um vídeo satisfatório de pop-its, sabe, gente? Então é isso Agora eu vou mostrar pra vocês os meus pop-its E também algumas coisas legais que eu tenho Tipo, com cera Eu não tô usando nenhuma Mas... Vou mostrar uma, mas depois talvez eu faça um vídeo mais separado sobre isso Então vamos lá Eu tenho esse cubo infinito Gente, esse é o cubo mágico, sabe aquele cubo mágico? Então Eu fiz ele maior do que o meu cubo mágico, olha E o que é um cubo infinito? É um cubo que... Ele é infinito 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 Minha discrição tá ótima, né? É... Ó, gente Ele pode tanto ir pra frente Tá vendo? Que é infinito, gente Ele nunca vai parar Você pode fazer ele ir pra frente Ou ir pra trás Assim, gente Gente, ele é infinito Ele nunca vai acabar Simplesmente Ele nunca vai acabar Tem uma parte que tá meio amassada Que ele tava Debaixo do meu travesseiro E, gente Acaba que ele ficou Debaixo do meu travesseiro Eu fui deitar e amassou Essa parte daqui, ó Tá vendo? Daqui Olha E acaba que amassou, né? Mas, gente, enfim Eu tenho que olhar pra cá, né? Porque agora eu tô na câmera frontal Enfim Esse é meu cubo infinito Né? E se vocês quiserem, gente Eu posso ensinar vocês a fazerem É só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários Ou mesmo assim Eu posso ensinar vocês a fazerem, tá? Mas se vocês pedirem muito Eu vou ensinar Ou também Eu vou ensinar Se vocês não pedirem, eu acho Então É isso, gente Eu tenho também, gente Pops Que eu só também tenho o cubo E os Pops Que são Um, dois, três Quatro Que são muito ruins Eu vou mostrar pra vocês, gente O primeiro que eu fiz Esse aqui foi, na realidade, o segundo Popszinho Que eu fiz É... Foi esse? Foi esse? É Esse aqui, gente Foi o segundo que eu fiz Que o primeiro Ele ficou muito ruim Eu não fiz com fita Eu acho E eu prendi do lado errado Nada bom Nada satisfatório É... Ao contrário É satisfatório E esse aqui foi tipo O segundo que eu fiz, gente Olha Só que ele tá muito ruim Eu achava ele bom Mas, pô Tá vendo? Ó Ele não tem verso também, ó Tá vendo? Ele não tá bom Simplesmente ele não tá bom Ele não tá bom Não tá bom Não tá bom Enfim, ele não está bom Não tá bom Depois eu fiz esse daqui Que ele, gente Eu na época achei muito bom Só que, gente Eu não acho bom Mas... Não é ruim Mas também não é bom Eu tenho esse daqui Esse daqui Ele não ficou bom Mas esse daqui ele ficou Olha Esse daqui É porque ele ficou meio esquisito Aí ele não ficou tão bom Mas olha o barulho, gente O barulho desse é muito bom, ó Olha aqui atrás, assim E esse que é muito bom Esse eu acho melhor Enfim, muito bom É... E também tem esse daqui Que eu fiz ontem Ontem, ontem Ui, tem cabelo Eu não lembro direito E eu usei papel Pra fazer todos esses aqui, gente Eu usei Aquele plástico que vem, sabe, gente Na massa de pastel? Então Esse dia como minha mãe fez pastel Aí eu peguei o plástico E coloquei Encapei com fita E isso aqui é a caixa de leite E aqui eu encapei com papel branco E ele não ficou muito bom, ó E aqui tá saindo Depois eu tenho que cortar Tá vendo, ó Não, tá bom Eu também quero mostrar A gente as pulseiras Que eu fiz Ó Eu não vou mostrar com muito detalhe Mas eu tenho essa daqui De onda, ó Que ela é linda Olha Acho que eu vou ligar o flash, gente Pra vocês verem melhor Ó Acho que aí fica melhor Pra vocês verem, né Olha Tá vendo? Olha Deixa eu focar aqui Foca Olha, gente Que linda Ela é muito linda Ó Aqui também Ó como ela é linda Ai, meu Deus Peraí, foca Aí Também tem uma outra Essa daqui De onda Olha, gente Que linda Ai, gente É muito linda Enfim Eu não vou mostrar com muito detalhe Eu também tenho Bastante pulseira Eu tenho, tipo Essa, essa E mais Isso daqui Tá cheio de pulseira E eu não vou dar muito spoiler Quer dizer Eu vou dar sim Porque, tipo Enfim Eu tenho pulseira alfa Pulseira alfa Essas pulseiras de desenho Eu só tenho uma Mas eu não vou mostrar todas Eu só vou mostrar Se vocês pedirem aqui embaixo Nos comentários Pra eu ensinar Como que faz E também, gente Não só se vocês pedirem Eu também acho que vou fazer Normal, gente Eu também, gente Se vocês pedirem Eu fiz essa surpresa caseira Que É uma surpresa Caseira Que ela é sobre Um adesivo E é isso, gente Que é o adesivo Também tem, tipo Esse negocinho Que você tira papel Enfim São algumas coisas Que eu gosto de fazer Coisa de papel Essa mini lixeira Que tem lixo dentro E sim Tem lixo de verdade aqui Enfim, gente Eu gosto bastante Dessas coisas E ainda tenho mais coisas Só que Também tem uns adesivos Aqui que eu fiz Pote Enfim É isso, gente Agora eu não sei O que eu vou fazer E, gente Eu tô com um blusete frio Assim Porque aqui, gente Tá muito frio E É aqui onde eu moro Aqui é na região dos lábios Que fica Na região sudeste do Brasil Caso você não saiba Gente, uma vez aqui Era 7 horas da manhã E a gente tava fazendo 15 graus Gente, tá muito frio Eu vou até mostrar pra vocês Gente Vou até mostrar pra vocês A minha roupa Gente, que eu tô com frio Aí eu tô com uma blusa Assim, ó Tá vendo? Entra aí Aí Tô com uma blusa Assim De Manga Uma calça E de meia Eu tô de sapatilha, gente Porque eu acho melhor Pra andar de meia Então por isso que eu fico de sapatilha E é isso, gente Eu não sei o que eu vou fazer agora Quando tiver mais alguma coisa interessante Eu vou mostrar pra vocês Então é isso, gente Até Alguma coisa interessante Pra mostrar Bom, gente Agora são 3h17 da tarde E Eu resolvi fazer Um Pop-tee De melancia Gente Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje Mas agora, gente Eu vou começar a fazer E Ui Eu tô na câmera frontal Então não sei se vai dar pra vocês verem Aqui tem tinta Que eu vou usar, gente Pra poder pintar É E eu tô muito feliz Porque eu acho que eu vou conseguir fazer E conforme eu for fazendo as coisas Eu vou mostrando aqui pra vocês Gente Nesse vlog Eu acho que vai ficar super legal E é isso, gente Eu vou usar a caixa de leite E é isso aí, gente Tô muito feliz Bom, gente Bom, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz E comente aqui nos comentários Se vocês acham que vai ficar legal Se vocês têm alguma dica, gente Porque os vídeos que eu faço Não ficam às vezes tão bons Então vocês podem ter uma dica Dá uma dica aí pra mim, gente Nos comentários Então, gente Eu acho que vai ficar muito legal E é isso, gente Quando tiver mais coisas Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Bom, gente Agora já são 5h20 E eu ainda não terminei Mas eu já fiz um avanço Eu vou mostrar pra vocês Eu já colei, gente As duas partes Do papelão Já até secou Tá durinho Eu também já recortei Já pintei Agora eu tô esperando secar Essas partes Já recortei Já pintei também, gente Esses Papeizinhos E agora eu vou encapar Os que já estão secos Esse aqui ainda tem uma parte Mas esses aqui, gente Eles já estão secos Eu vou encapar Vou encapar esses também E depois que eu encapar esses aqui Eu vou encapar Colar E quando eu for encapar esse, gente Eu acho que já vou fazer Os conezinhos também E é isso, gente É... Ui Tá com a lanterna ligada Porque tá... É escuro já, gente Então é isso, gente Tá dando bastante trabalho Mas eu acho que vai ficar super legal E aguardem o resultado, gente Que... Eu não sei, gente Se eu vou conseguir terminar hoje Porque é bastante coisa ainda pra fazer E já são cinco e vinte E tá até escurecendo já Então é isso, gente Eu volto com mais notícias, né, gente Gente, depois de muito, muito tempo Eu terminei! Gente, ele ficou muito bom Só que eu não vou mostrar muito aqui Só vou mostrar tipo assim, gente Que ele ficou bem bonitinho, ó Ele ficou bem legal, gente E eu fiz uma bagunça Olha aqui, gente Até que, na realidade, gente Ao longo do que eu tava fazendo Eu tava arrumando Só que, né, gente Vai bagunçando E, gente Ficou muito legal Só que eu não vou mostrar muito aqui pra vocês Por quê? Desculpa que eu tava olhando pra cá Por quê? É porque, gente Eu vou gravar um vídeo amanhã Porque agora já tá escuro A iluminação não tá tão boa Mas começou o vlog, né Por isso que eu tô continuando Então amanhã eu vou gravar um vídeo Vou postar Já vai passando Eu vou postar Eu vou postar Não sei Eu vou postar depois que esse vídeo for postado Um vídeo, sabe Apertando Tipo um vídeo satisfatório, sabe E também eu acho que eu vou juntar, sabe Só que o primeiro Isso daqui a gente vai estar no meio do vídeo Então assistam o vídeo que eu vou postar depois desse Até o final, tá bom Pra vocês poderem ver E ver como ficou o resultado Os barulhinhos que fez E se vocês quiserem Eu posso ensinar pra vocês Caso vocês não Tenham entendido, assim Então é isso, gente É, agora eu vou arrumar toda essa bagunça Aqui E é isso, gente Vou arrumar tudo E depois eu volto Acho que daqui a pouco eu vou jantar Mas Então, gente, ficou muito legal, ó Ficou muito legal Muito legal mesmo E é isso, gente Vocês viram tudo que eu fiz esse dia Ah, gente E vou atualizar vocês, gente São sete e meia Quer dizer, mais sete e meia agora Mas eu terminei, gente Sete e meia Eu comecei umas três horas, mais ou menos Então Três Quatro Cinco Seis Sete Quatro Horas e meia Gente, eu fiquei quatro horas e meia, gente Fazendo esse trocinho aqui Deu muito trabalho, gente Então valorizem, gente O vídeo que eu vou postar Valorizem esse vídeo Porque tá demorando muito, gente Tá cansando bastante Então, gente Por favor Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Por favor, gente Me ajudem E também Se vocês tiverem Gostarem desse vídeo Gente, gostaram de mim Cliquem nos cards Que vai estar Aqui em cima Aqui em cima dos cards Que vai estar o meu último vídeo Que eu postei, gente Que foi mostrando a minha Coleção Deixa eu vir pra cá Que foi mostrando, gente A minha coleção De Paper Squishes Que está aqui Na minha cama Que eu vou mostrar pra vocês Olha Caso você não viu Vá ver, gente Porque eu mostrei Com detalhe Todos os meus Paper Squishes Então se você não viu Como eu disse Vá ver E é isso, gente Quando eu for jantar Eu acho Desculpa, vem o barulho Quando eu for jantar Eu acho, gente Eu vou mostrar mais pra vocês Então é isso, gente Até daqui a pouco Gente, sério Demorou muito Muito, muito Mas vale super a pena Gente, esse daqui Que eu já trouxe pra vocês Ele demorou, sei lá Uma hora Duas horas, mais ou menos Sabe? E eu achei muito demorado Esse, gente Eu demorei 4 horas e meia Pra fazer Então, gente É bem demorado Só que o resultado, gente É muito relaxante Então todo o estresse Que você tem no caminho Você vai lá e relaxa Bom É isso Eu volto com vocês Quando tiver mais alguma coisa Interessante Pra mostrar pra vocês E Se vocês gostaram, gente Do vlog Eu quero que vocês Deixem o like, gente Pra eu poder saber E trazer mais vlogs Pra vocês Então é isso, gente Até daqui a pouco, né Que eu vou gravar Até a hora de dormir Então é isso, gente Até daqui a pouco Agora é a hora de eu comer Gente, que delícia, né Bom Descobri se vocês estão com fome Assim, né A gente Viu essa belezura aqui E agora eu vou comer Como eu disse, gente A hora da janta E eu tô com uma fome Porque eu fiquei 4 horas e meia Sem comer, gente Sem fazer nada Então dá licença Que agora, gente Eu vou Ai, encher minha barriga Eu vou matar Quem tá me matando Voltei, gente Agora são 10h17 Agora eu vou dormir Então eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog E a comida tava muito boa Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Que é muito importante Pra assim que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação E é isso, gente Então espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, gente De vlog Deixe seu like Pra eu poder saber Se você gostou Deixe aqui embaixo nos comentários Sugestões de vídeos Pra eu poder gravar também Então foi isso, gente Um beijo E tchau, tchau Até os próximos vídeos E agora aí na tela final Vai estar um vídeo super legal Pra vocês assistirem Tá bom? Tchau